Gente, hoje eu estou aqui em mais um vídeo do meu canal para poder mostrar uma nova sereia que eu fiz uma roupa para uma boneca de sereia e ela vai ser parte desta família maravilhosa e agora vão ser quatro sereias vou mostrar ela Gente, essa boneca é uma boneca antiga é da época de 1900 e não sei quanto, sei lá só sei que ela ficou muito linda nessa roupa que eu fiz aqui era uma asa de fada que eu não tenho mais outro par devo ter jogado fora aí eu botei aqui aqui tem esse pompomzinho espérolas e colores aqui é uma estrela e aqui era para aparecer uma conta era eu fiz essa pulseira de perlas e a do Succia dela tem essa florzinha brilhante e essas pedras o cabelo dela é todo colorido eu tinha pintado bastante e ficou muito linda amei e assim ficou a nova família não ligue para bagunça gente tudo em ordem e foi isso e gente antes do vídeo acabar eu queria dizer que eu estou muito feliz porque o canal ganhou um novo integrante um novo inscrito o nome dele é João Gabriel e ele é uma pessoa muito boa e eu também me inscrevi no canal dele e ele é uma pessoa muito legal estou muito feliz e esse é o fim do vídeo e tchau é rainha das ondas olha que maneiro ela sabe ser rainha das ondas e sua coroa ninguém ousa tirar uma honra para a vossa majestade vamos surfar é rainha das ondas e aí